Até quanto tempo depois de você ter terminado o tratamento de canal é esperado que a fístula que existia ali antes de você tratar se resolva? Ou seja, que a fístula suma, esteja resolvida, você fala, poxa, deu tudo certo. Bem, primeiro vamos considerar o seguinte, se aquela fístula realmente era de origem endodôntica e só endodôntica, né? A gente tem essa possibilidade, tinha uma lesão endopério, tinha alguma outra questão ali envolvida, era realmente uma fístula daquele dente que você tratou endodônticamente e a origem era totalmente endodôntica? Joia! Então vamos considerar aqui. Dentro de alguns poucos dias já é esperado que o paciente relate pra você, porque você vai perguntar pro paciente, a gente só sabe que estamos tendo sucesso ali nos nossos protocolos, que estamos colocando em prática, não é porque alguém falou, porque a Fernanda falou, porque seja lá quem o mundo inteiro usa ou faz de um jeito, mas porque você também tem controle dos seus casos, certo? Muito bem. Então numa dessas você já conversou com o paciente e ele falou assim, nossa doutora, olha só, aquela bolinha lá, ela já murchou, nem saiu mais nada, até tentei apertar, ver se saiu alguma secreção, alguma coisa, mas nada. Isso o quê? Dentro de, logo nos dias seguintes, até no prazo aí máximo de uma semana. Ou, alguns casos demoram um pouco mais pra sumir aquele aspecto daquela fístula, né? Um pouquinho mais cheia, né? Com secreção dentro. Então, dentro de alguns poucos dias ou de uma, duas semanas, isso daí já apresenta um quadro muito diferente, que você fala, opa, pera lá, isso daqui tá dando um sinal de que realmente o negócio deu certo. No entanto, pode ser que tenha passado uma semana, duas semanas, três semanas, quatro semanas, você fala assim, opa, pera lá, essa fístula ainda tá aqui, ainda tá drenando secreção, ou essa fístula sumiu de imediato, depois ela retornou, aí a gente tem que reavaliar, não só a qualidade do nosso tratamento, não é nem essa a questão, você fala, poxa vida, tá tudo certo, não ficou nada em dúvida, mas temos que analisar se existe alguma outra causa que não foi o quê? O suficiente pra remoção da origem real daquela fístula. Eu vou dar um exemplo que seria, talvez, um dos mais frequentes aqui, um dos mais comuns pra você, que é quando existe alguma infecção extra-radicular. Estamos falando daquela infecção extra-radicular, né? Aquela superfície radicular externa que você vê ali, realmente, se você abrisse, né, pra ver cirurgicamente, você veria cálculo, tá, tártaro, aderido naquela superfície radicular externa. Aí, é uma fístula, normalmente, esse caso, tá associado a uma fístula de longa duração, né, antes, prévia ao tratamento, então, aquela infecção extra-radicular, ela já estava estabelecida e você, durante o tratamento de canal, tem acesso ao quê? Infecção intra-radicular. A gente consegue remover, trabalhando na melhor performance possível, a gente consegue remover e descontaminar da melhor forma possível, anatomia radicular interna, né, o trajeto, as complexidades, o máximo que a gente conseguir trabalhar, né, dentro dos diferentes protocolos de preparo, protocolos de irrigação, no entanto, superfície radicular externa, quando você tem cálculo aderido mesmo, você olha ali, não é só um biofilma ali que, de alguma forma, o organismo deu conta de desorganizar, de conseguir reparar essa lesão, mas sim de um cálculo muito bem formado, que a gente sabe que a remoção desse cálculo, assim como a remoção daquele cálculo, ó, que fica aderida aqui, né, logo atrás dessa região 33-43, especialmente se a gente está falando de um caso aí que, o pessoal usa uma contenção, alguma coisa, e você tem regiões extras, né, de conseguir acumular ainda mais cálculo, a gente remove mecanicamente, ou seja, com ultrassom, ou seja, se realmente o cálculo extra-radicular é a causa da persistência daquela fístula após um retratamento, um tratamento via canal, muito bem conduzidos, que não deixaram nada ali de dúvida via canal, aí a saída, né, identificar exatamente se é esse cálculo mesmo extra, ou se essa é a principal suspeita, e a remoção, ou seja, a resolução disso daí se dá através de uma cirurgia parendodôntica, tá, seja de uma psectomia, retropertar ou retroperturação, enfim, aí, né, vai do planejamento cirúrgico, mas desde que você remove, então, a causa que é esse biofilme extra-radicular bem maturado. É claro que existem outras possibilidades, às vezes um canal com um dente com uma trinca radicular, uma lesão endopério que não foi diagnosticada da primeira vez, no entanto, falando bem da endodontia, né, e do quanto estamos olhando para fatores endodônticos, seja intra-radicular ou extra-radicular, essa seria uma boa possibilidade, certo? Então, fica atento, paciente seu que tem fístula, você fez o tratamento endodôntico, segue um follow-up mais próximo, né, nas primeiros dias e nas primeiras semanas, até que você veja ali a resolução daquela fístula, e aí você também mantém essa comunicação com o paciente, olha, vamos ficar atento, me dá esse feedback, se em algum momento voltar essa bolinha aqui, encher, drenar de novo você, me avisa e a gente tem que explorar essas outras possibilidades, tá certo? Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, deixa seu like, se o nosso conteúdo tem te ajudado, e deixa seus comentários aqui, é muito bom saber que você está aqui acompanhando, a sua companhia faz bastante diferença aqui para a gente, tá certo? Um grande abraço, um grande beijo, e a gente se vê na próxima. E aí Obrigado.